A caminhada na área jurídica é uma caminhada marcada em prol da defesa das liberdades, do Estado democrático, do devido processo legal. A independência da Bahia é um marco para a história do país. É necessário que nós todos recuperemos a altivez e a coragem para poder brigar e lutar pelos nossos ideais, pelos nossos direitos, na verdade. Em fala dos seus colegas, a Justiça Federal recentemente anulou o processo contra os advogados que foram punidos pela ordem. Como é que o senhor vê essa pauta? A Justiça Federal suspendeu uma suspensão que foi imposta, uma suspensão com todas as licenças absurdas, sem fundamento, e nós esperamos que de fato seja feita e observada a Justiça. Afinal de contas, a ordem não é de um grupo, a ordem não é de uma determinada pessoa, a ordem não tem dono. É necessário renovar o AB.